Olá Moluscas e Moluscas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que eu falo do Molusquete E sim, temos mais um vídeo de Undertale, galera Então pessoal, tinha umas pessoas que estavam dizendo Molusquete Que deram até dislike no vídeo Molusquete, tu fez o final da rota errada Gente, eu não fiz o final da rota ainda Então, tem muita gente que disse Molusquete, tu fez errado Gente, eu não terminei ainda a rota Trupa Asfist de Undertale Eu tô fazendo ela agora A gente teve que terminar o final neutro A rota Trupa Asfist, ela continua depois do final neutro Então agora a gente vai ter o final da rota Trupa Asfist, beleza? Então, sem mais longas, deixa o seu like aí Vamos direto pro nosso vídeo Então pessoal, olha só Eu já voltei lá Então no último episódio a gente terminou lá a luta contra o Omega Flowey A Flowey, no caso, nos perdoou e disse pra gente voltar pra consertar nossos erros O que que eu fiz? Eu saí lá da casa do Rei Asgore Eu voltei tudo até aqui, que era quente E saindo ali perto da batalha do Metatom Eu recebi um telefonema Que era um telefonema da Undyne Dizendo pra ela me encontrar lá na casa do Papyrus E é pra onde nós vamos ir agora mesmo Então vamos direto lá pra casa do Papyrus Que é em Nevada Lá vamos nós E lá vamos nós E a partir daí, pessoal, como eu tava dizendo Continua a nossa rota Trupa Asfist Então, pra quem deu um dislike, né? Espero que entenda agora que o final de Undertale não foi no último episódio Tanto que não dizia final no título do vídeo Beleza, então vamos lá Semas é longas Volte mais tarde E se eu não quiser? O que que eu tenho que fazer se eu não quiser? Tá, beleza A gente tem que catar a casa do Papyrus É pra cá, né? Eu acho que é Ascasca Tá, vamos enganar Olha o Danny junto com o Papyrus Hum, então eu tenho um favor pra te pedir Eu preciso que você entregue essa carta Pra Doutora Alphys? Hum, por que eu não entrego a mesma? Hum, babão Olha a carinha dela, ela tá corada Será que ela gosta também da Doutora Alphys? Ela mal sabe que a Doutora Alphys gosta dela É, é meio, meio, pessoal Mas nós somos amigas, então eu ia voltar te contar Terra Quente é uma droga Eu não quero ter que ir até lá Então pega isso e vai logo Você recebeu a carta de um Dine Ah, e se você ler, tentar ler, eu vou te matar Brigadinha, amiga, você é minha besta Muito adorável, um Dine Beleza, oi Papyrus O Dine escreve muitas cartas Mas ela nunca consegue achar as palavras certas Então quando ela tenta entregá-las pessoalmente Ela sempre desiste e volta pra casa pra escrever outras Por isso, dessa vez, ela pediu pra você Porque você não tem padrão algum Ah, não tem padrão algum? Tá bom, não tem padrão... Enfim, vamos lá Então acho que a gente tá aqui nos itens Carta da Undine Não vamos tentar abrir Eu não vou cair nessa dor de tentar abrir o segredo da minha besta Se você quer carona, sim, eu quero ir pra Terra Quentes Lá vamos nós E lá vamos nós A gente agora vai pra Terra Quentes Terra Quentes Vamos entregar a carta Acaricia, acaricia O pescoço se estende até o cosmos Não se preocupe O doguinho, mano Então, pessoal Isso que tá acontecendo Não acontece na rota neutra Obviamente Só pra explicar mais uma vez Porque eu fiquei bem chateado Quando o pessoal Até me xingou Disse Ah, tu fez errado, molosquete Eu fiquei bem bolado Então vamos lá Ah, ver no laboratório se sente determinação Salvei a entrada do lab Então vamos aqui no laboratório da doutora Alphys A porta não possui espaço pra corresponder Se passar a carta Passar Você passa a carta por baixo da porta e bate nela Ah, ah Não, não, não Aquilo é outra carta Eu não quero abri-la Será que eu não posso mandar ela de volta? Não, não Não, não Eu não posso continuar a fazer isso aqui Eu vou ler essa aqui Hum Ela tá fechada com bastante força, hein Espera um minuto Que isso, mano Ela usou laser pra abrir Ai, da tarafa Ei Se isso for uma piada, não é Ai meu Deus Foi você que escreveu essa carta Ela não está assinada, então Não tinha ideia de quem Ai meu Deus Ai não Que fofinha E eu não tinha ideia Que você não tinha escrito Não, não fui eu não Não Me surpreendeu também Depois de todas as coisas que eu fiz Não fui eu, querida Eu não mereço ser perdoada Quanto menos um Isso E com tanta paixão também Ah, quer saber? Tudo bem Vamos nessa É o mínimo que posso fazer Por você depois de tudo aquilo Isso Vamos ter um encontro Não, doutor Alves Mas é Undine Encontro Inicia Não, é um encanto com Undine Graça da Undine Undine Graça de tu Ah, desculpa Ainda estou me vestindo Tá, tudo bem Não tem problema Entendo que demora Meu Deus Ela tá linda Meu Deus Tá maravilhosa Minha amiga me ajudou a escolher esse vestido Ela tem ótimo senso de Então é hora de ir Encontro Inicia Ei, ei Espera Na verdade Não podemos começar o encontro ainda Encontro Parar Ah, eu tenho que te dar itens Pra aumentar essas estatísticas De afeição Primeira Que legal Isso vai aumentar a chance De um resultado bem sucedido Para o encontro Legal seria se na vida real Fosse assim Tivesse várias barras Assim Que tem que ver Cuidado as estatísticas Se tá rolando O clima não tá Não é? Enfim Não se preocupe Eu vim preparada Eu estive juntando Vários presentes Na expectativa De um encontro assim Primeiro eu tenho Um lustrador Para armaduras metálicas Talvez você não possa Usar isso Mas Eu também trouxe creme A prova d'água Para suas escamas Suas Escamas Os dois Pensa Olha bem que os dois São pra Undyne Tanto pra armadura Da Undyne Como pras escamas Que Andyne é um peixe Esse kit reparo De lanças mágicas Obviamente A prova d'água Mas eu Vamos deixar os itens Pra lá Vamos só começar o encontro Encontro Iniciar Agora sim Isso aí Vamos Ter um encontro Olha que bonitinha Doutor Alves Tá agora Falou silêncio E aí Doutor Alves Você gosta de anime? Sim E aí Eu também Cara Isso já aconteceu comigo É muito merda Fica esse silênciozão Ei Vamos para algum lugar Mas onde seria um bom lugar Para se ir ao encontro Já sei Vamos pro lixão Puta merda Melhor do que Porra Vamos se encontrar Um encontro bonito Vamos pro lixão Beleza Vamos pro lixão Ok Cheirinho Amônia Aqui estamos Undyne e eu Vimos aqui O tempo todo Nós achamos todo tipo De coisa legal aqui Ela mesmo é Ela é É mesmo Ai não Aquela é ela ali Ela não pode me ver Tendo em conto com você Por que? Por que? Bem Ela gosta Doutor Ah não Aí vem ela Oi Undyne Ei Aí tá você Eu Me dei conta Que se você entregar Aquela coisa Pode ser uma má ideia Então eu voltei Eu Eu que voltei Vou entregar Dá ela pra mim Não tá com você Você pelo menos Viu ela Aham Aham Então ela tá aqui em algum lugar Valeu Vou continuar procurando Nossa Ai meu Deus Bom bom Eu acho que é óbvio né Eu gosto muito dela Quer dizer Mais do que eu gosto Das outras pessoas Desculpa Que bonitinho Eu shippo Shippo demais Eu só achei que sabe Seria divertido ser tipo Que um encontro fofo de mentirinha Pra te fazer se sentir melhor Bom Parece bem pior Quando digo dessa maneira Desculpa Eu fiz besteira de novo Undyne é uma pessoa Com quem eu realmente Queria ter um encontro Mas quer dizer Ela é boa demais pra mim Não não Que você não seja um legal Uma mas Undyne é Tudo bem Ela é tão confiante E forte E divertida E eu Só uma ninguém Ai tadinha Uma fraude Eu sou uma cientista real Mas tudo que eu faço É machucar as pessoas Não Eu contei tantas mentiras Pra ela Que ela pensa que Eu sou bem mais legal Do que eu realmente sou Se ela se aproximar de mim Ela vai descobrir A verdade sobre mim O que eu faço Conta a verdade Verdade? Mas se eu contar tudo pra ela Ela vai me odiar Não é melhor assim Viver uma mentira Onde ambos estamos felizes Ou uma verdade Onde nenhuma das duas está Todos dizem Seja você mesma Mas eu não gosto muito De quem eu mesmo sou Eu prefiro ser Seja lá o que faça As pessoas gostarem de mim Ah tadinha Ela é insegura Não Você está certo Todo dia eu tenho medo Do medo do que acontecesse Se todos descobrissem a verdade Eles todos Sofreriam por minha causa Mas como eu posso contar A ver Verdade pra Undyne Eu Não, não, não Tenho confiança Ele ia ferrar tudo Como posso ficar Pra praticar Vamos fazer de conta Fazer de conta Isso até sou divertido Ok Qual de nós vai ser Undyne Eu serei Undyne Ah certo Obviamente Oi Undyne Como você está Você é muito fofa Meu Deus Estou bem Ah feliz de ouvir Então eu gostaria De falar alguma coisa Sobre você Aí ela te beza O que é Não sabe Eu Eu não fui muito honest Com você Veja bem Eu Ah esquece Undyne Eu quero te contar Como eu me sinto Você é tão corajosa E forte E legal Você sempre Me escuta Quando eu fico falando De coisas de nerd Você sempre Faça o melhor Pra fazer O sentir especial Como me dizer Que você Daria uma sussurra Em qualquer No meu caminho Undyne Eu não aguento mais Estou no caminho Estou no caminho Estou achando Meu Deus Cara Será que o Undyne Está por aqui Me segura o Undyne O plot Mano O Undyne Eu A cara da Undyne Eu estava só Ei Opa Calma aí Você está muito fofa Nesse vestido Qual é a ocasião Espera um pouco Vocês duas estão Tendo encontro Sim Quer dizer Não Quer dizer A gente só estava Fazendo de conta Tendo encontro Romântico com você O que? Quer dizer Quer dizer Undyne Eu estive mentindo Para você Que bonitinho Mano O que? Sobre o que? Sobre bem Tudinho Eu pulei Eu sou um idiota Na verdade Aqueles livros de história Humana que fico lendo Eles são só Histórias em quadrinhos Bobocas E aqueles filmes De história Aqueles Aqueles são só Anime Eles não são Reais E aquela vez Que eu te disse Que eu estava Ocupada com o trabalho No telefone Só estava comendo Iogurte congelado De pijama Aquela vez Alphys Meu Deus Eu Eu só queria Te impressionar Eu queria que você Pensasse que eu era Legal e inteligente Que eu não era Uma nerd Fracassada Alphys Ela botou a mão Na argoncinha dela Darny Eu Eu te acho Legal de verdade Ok Alphys 100% Em poder máximo Então Você não precisa mentir Para mim Eu não quero que você Tenha que mentir Para mais ninguém Alphys Eu quero te ajudar A se tornar feliz Consigo mesmo E eu já sei Até que tipo de treinamento Você vai para o treinamento Que que é Alphys 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 Você vai me treinar Ai Eu Ai Que coro Eu Que eu É o que Não Mano Não Não Quem vai ser Não Papaios Não 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 Ai meu Deus Olha quem chegou Bora sacudir esqueleto Meu Deus É hora de dar 100 voltas Cantando sobre como somos Os maiores Puta que pariu Eu não conheço Nunca conheci Um monstro tão otimista Como o Papaios Pronta Eu vou começar o cronômetro Naili Vou fazer meu melhor Eles largaram meu Ok Ai meu Deus Ela tava zoando né Aqueles desenhos Aqueles gibis Eles ainda são reais Não são Anime é real Não é Anime é real Não é É sim É tudo real Anime é real Eu sabia Espadas gigantes Princesas mágicas Aí vou eu Valeu por cuidar da Alphys Eu não pude dizer o que eu queria Mas as coisas parecem Que vão ficar melhores pra ela Bom Tenho que ir lá Para alcançar eles Falou 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 Tá Então nós caímos aqui Gente Vamos continuar Que a gente tá no lixão Né Gente Um monte de lixa Várias marcas você reconhece Só as marcas MTT Apenas lixa Mano Melhor encontro ever Da minha vida Foi no lixão Vamos salvar aqui Como é que é Fazer parte de um lixo Sem valor Te enche de determinação Claro Sempre Nossa Minha vida é um lixo Ok Vamos subir aqui Um monte de lixo Há várias marcas que você reconhece Tá Sua buzina emite um Ruído da buzina Beleza Vamos seguir a frente Não tem uma Nosso querido Bobonequinho Alô Opa Como é que você vai Se não é meu bom amigo Qual confia em mim Aqui é Papairos O seu amigo Também mútuo Alphys E eu terminamos Nosso terreno mais cedo Bem mais cedo Então eu mandei ela pra casa Bem mais casa Agora eu sinto intensamente E por motivo nenhum Que você também devia ir lá Pro laboratório Casa dela Eu tenho só bons pressentimentos Quanto a isso Tchau Tá bom Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Você se sente mais tranquilidade Lugar quieto Vamos tentar pegar o barquinho Direto pra terra quente aqui Quer uma carona? Quero Quero ir pra terra quente Lá vamos nós Mano Que encontro fabuloso Isso aí Pelo menos A um A Alphys conseguiu Revelar o seu amorzinho Pra ela Apesar da Undine Não ter dado a resposta Que a Alphys teria Valeu a pena Valeu a pena Se a gente pensar por um lado Mas foi um negosinho As duas Temos mais próximas E a carta da Undine É pra Alphys É uma carta carinhosa Agora Agora deu vontade De ter lido aquela carta Agora deu muita vontade Tá Vamos salvar aqui Agora a gente vai entrar No laboratório Da doutora Alphys Entramos no laboratório Agora temos que achar A doutora Alphys Doutora Alphys Oh meu Deus É uma boneca desgastada De uma garota humana Meu Deus Oh tem um buraco aqui Ah o buraco não dá em trás Passa atrás da parede Só tem poucos metros de comprimento Eita Aquela porta Tá abriando Aquela porta não tinha abriu É um recado Alphys Ler É difícil de ler por causa das garrantes Mas você tenta ser melhor Ei Obrigado sua ajuda mais cedo Pessoal O apoio de você significa muito pra mim Mas mais difícil que seja dizer isso Vocês sozinhos não podem fazer meus problemas Magicamente irem embora Eu quero ser uma pessoa melhor Eu não quero mais ter medo E pra isso acontecer Eu tenho que ser capaz de enfrentar meus erros Eu vou começar a fazer isso agora Vou ser bem clara Isso não é problema de ninguém além de mim Mas se vocês nunca mais ouvirem de mim Se quiserem saber a verdade Entrem na porta ao norte desse recado Vocês merecem ao menos saber que as coisas que eu fiz Mas isso foi tudo que ela escreveu Eita O que que aconteceu? Ai meu Deus Que lugar é esse gente? Que 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 é um? Meu Deus doutor Alves Diz que você vai ficar bem Perigo Perigo What the fuck? Elevador perdendo energia Estabilidade de cabo incomprometida A altitude de caindo Cai do elevador Você me quis cair do elevador? Porra Calma aí joguinho Tá e agora Pra onde eu devo ter? Ok Abriu a porta Eu tô com medo Onde é que eu tô? Oxi Eita Registro número 1 Então é isso Hora de fazer o que o rei me pediu Eu criarei o poder que libertará todos nós Eu manipularei o poder da alma Nossa Registro número 2 A barreira é mantida por poder da alma Infelizmente tal poder não pode ser recriado artificialmente O poder da alma pode ser derivado apenas de algo que já viveu Então Para criar mais Teremos que usar o que temos disponível agora As almas de monstros Será um laboratório de experiências? Mas extrair a alma de um monstro vivo requer um poder incrível Além de não ser prático Tal processo iria destruir aquele em qual a alma pertence Indiferentemente das persistentes almas dos humanos A alma da maioria dos monstros aparece imediatamente após a morte Se houvesse um jeito de fazer a alma de um monstro persistir também O que ela deve ter criado aqui? Eu consegui Usando as planilhas eu consegui extrair algo das almas humanas Eu acredito que isso é o que dá As suas almas o poder de persistir após a morte A vontade de viver e alterar os destinos Vamos chamar esse poder de Determinação Caraca, o poder da determinação Que barulho esquisito Mano, que isso Laboratório verdadeiro Tem uma mensagem Há um bilhete no chão Elevador sem energia Entraram na porta central Isso é tudo que pode ler Sala de controle Acho que eu vou ter que entrar aqui Tem refri aqui Compraram batatinhas por 25 Comprei Máquina de venda dispensar algumas patatas Será que eu tenho patatas? Será que patatas são boas? Eu vou comprar tudo em patatas Vamos seguir pra direita Que direita sempre, né gente? Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Mano, vamos tentar sentar aqui Não dá de entrar por aqui Vamos seguir a esquerda Eu tentei fazer e seguir o caminho aquele Direita sempre Mas não deu certo Não é triste? Ok, vamos seguir adiante Então, tem uma mensagem aqui Registro número 6 Asgore pediu todos fora da cidade Por monstros que haviam caído Os corpos chegaram hoje Ainda estão em coma E logo todos se tornaram poeira Mas o que será que aconteceu Em injetar determinação Se suas almas persistirem após falecerem Então a liberdade pode estar mais próxima Do que imaginávamos Cara, ela tá fazendo experiência com monstros Ok Registro número 9 As coisas não vão bem Nenhum dos corpos se tornou poeira Então não posso coletar suas almas Eu disse às famílias que eu retornaria a poeira Dos falecidos para os funerais As pessoas estão começando a me perguntar O que está acontecendo? O que eu faço? Nossa O que são isso, cara? É alguma espécie de mesa de operação Está grudenta, né? Ah, deve ter sido aqui que ela fez os monstros Que curioso isso, né, gente? Curioso e interessante Você abriu a torneira Você abriu a torneira Você abriu a torneira Ai, paizinho O que é isso? Oi, amiguinhos Chegou perto Oi, eu vou Estat Ataque Ai, que isso, gente? Que isso? Meu Deus São rostos Caralho, não tem como fugir, não Poupar Meu Deus, gente Que diabos é isso? Ai, eu também bateu Mas ninguém veio, cara Esse inventário estava cheio O que eu tenho que fazer, velho? Meu Deus Será que a gente tem que matar essas coisas? Céu Você pega o seu celular Você consegue ouvir voz através dele Junte-se à diversão Como assim? Junte-se à diversão Você quer me matar? É isso? Meu, eu estou morrendo Na moral Ai Ninguém veio Se juntar Vamos juntar Estará conosco em breve Vamos se juntar à diversão Tá, mano Porra Tomei dano nessa brincadeira Eu tenho que usar o celular Para decodificar o que eles estão falando Sério Eu vou comer um item, né, mano Glamburger Nós Loren Y27 Loren Y27 Viram de nós Será que eu tenho que matar eles, cara? Sério mesmo Estou com medo de bater neles Vamos lá Recusar Caralho O que eu tenho que fazer, meu Deus? Eu não sei se eu me junto à festa Se eu me recuso à festa Olha que é Parece não ligar mais Aí, piedade Rapei fora Valeu, galera Que isso Há uma chave vermelha na pia Você pega e põe seu chave vermelha Beleza Uma chave vermelha já Vamos prosseguir Temos aqui Há um bilhete no chão É difícil Ralo Caiu dentro Isso é tudo pode ler Clica A chave vermelha se encaixa perfeitamente Alguma coisa abriu Tá perfeito Espero que seja o que eu quero, né Que a porta da direita Ela Mano, que laboratório bizarro isso aqui, mano Nossa, gente Vamos salvar isso aqui Laboratório verdadeiro da... Nossa, tem uma chave ali, ó Um ponto A gente tem que conseguir os outros Entendi Saquei Vamos lá Registro número 12 Nada acontece Eu não sei o que fazer Vou continuar injetando tudo com determinação Quero que isso funcione Tá bom Tá injetando determinação nos monstros Registro número 13 Um dos corpos abriu seus olhos Nossa Curioso Parece que tem comida aqui Uma tigela de comida de cachorro vazia Ah, vai dizer que tem um dog aqui Parece uma cama confortável Você provavelmente poderia se deitar se tivesse à sua esquerda Uma cama Uma cama Será que eu tenho que deitar na camicha? Puta que pariu Uma cama Uma cama São tudo camas Tá, é óbvio que são camas Dá uma olhada assim Uma chave Ótimo Chave amarela Uma cama Sempre verifique tudo, né Meu, quando tá jogando joguinha Sempre verifica tudo Que você vai encontrar alguma coisa Uma planta falsa Uma planta falsa Tem um relógio Relógio tá quebrado Vamos ver o que tem aqui Registro número 14 Todos que haviam caído acordaram Eles estão andando E conversando como se nada tivesse errado Eu pensei que eles estavam prestes a morrer Meu Deus Que pesado Vamos ir pra direita primeiro Que tem flor Ih, meu Deus Olha eu ali Flores Flores douradas Meu Deus, Flowey Olá Registro número 7 Precisaremos de um recipiente Para conter as almas Dos monstros quando chegar a hora Afinal o monstro não pode absorver almas E outros monstros Assim como o humano Não pode absorver almas humanas Tendo isso Enquanto algo Que não é nem humano Nem um monstro Hum Isso é uma grande questão Espelho, espelho, espelho Registro número 10 Experimentos com o recipiente falharam Não parece ser muito diferente Dos casos enrolados Que seja Eles são chatos de maduzear mesmo As sementes ficam grudando em você E não soltam mais Caralho O Elf tava fazendo uns bagulhos Cabuloso aqui, né Meu Ai Eita porra E aí amigo Vamos cantar? Você cantar Olha lá algo familiar Ninguém te ouviu Não brudou a medo de pé Que isso Oi Oi Caralho Caralho Limpa Você lava as mãos Nada acontece Eita porra Esse bicho Tá me jogando Barboleta Ai senhor Desviando as barboletas Vamos pegar no pé Você pega no pé Parece fazer efeito Ai Eu tenho que pegar no pé Do bicho Meu Deus Tá jogando cabeça em mim Nossa senhora Jesus Cristo Vamos pegar no pé Caraca Não para de jogar barboleta Desviando as barboletas Amor Musquete Ai 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 Amigo Você não vai fazer Meu Deus Vou ter que comer Glam Burger Tá jogando o próprio crânio Mano Isso é fucking creepy Bizarro Mas tudo bem Vamos lá Vamos mistificar Você faz algo misterioso Reconhece que a gente tem muito Aprender sobre esse mundo Caraca Realmente tem muita coisa Aprender sobre essas Paradas aqui Tio Ai Ainda estou mudando Porra Deixa eu vazar Mano Vamos rezar Se se ajoelha e reza pra ele Pássaro seifeiro Aparece pra lembrar algo Alguém finalmente Coragem Ribbit Caraca Ribbit Ribbit É um flogit Que tá aqui Mano Pra mandar esse Ribbit Pássaro seifeiro Parece manso Tá Pássaro seifeiro Tchau amigo Caralho Bicho bizarro Beleza Ah um bilhete no chão É difícil ler tudo Frio Isso é tudo que pode ler Ah tá frio pra cacete mesmo É o tipo de interruptor Tá Que parece ser uma chave azul Que vai engatar dali Então acho que a gente tem que assar A chave azul pra engatar ali Né Porque a vida A vida não é uma caçinha De surpresas Então talvez no outro lado A gente tenha que conseguir Mais uma coisa Beleza Vamos salvar aqui Quarto Entrei Legal Tem direita e esquerda Registro número 15 Parece que essa pesquisa Não chegou a lugar algum Mas pelo menos tivemos Um final feliz Eu mandei as almas de volta Para Asgore E retornarei Repiciente seu jardim Eu liguei para todas as famílias E os dias que estão todos vivos Vou mandá-los para casa amanhã Então ela tava fazendo experimentos Todo mundo sobreviveu Uma rachadura Que eu não gosto de rachaduras Olá Que porra é esse Registro número 11 Agora que Metatron ficou famoso Ele nunca mais fala comigo Exceto pra me perguntar Quando eu vou terminar seu corpo Mas eu temo que se eu terminar o corpo dele Ele não vai mais prestar de mim Então nunca mais seremos amigos Sem dizer que sempre que eu tento trabalhar nele Eu começo a ficar suando Nossa Umas ventoinhas aqui What the fuck Ah, um interruptor Apertar Ah, legal Tá Ah, olha lá Olha lá o bicho Olha o bicho vindo, meu Eita, purinhas É um dog Olha lá Tem que duelar, né, mano O amalgamo Amalgamo Vamos Vamos ignorar Você tenta desviar o olhar Mas ele parece em todo canto que você olha Caralho Caralho Que dog bizarro Véio Meu Deus Vamos Acariciar O amalgamo está muito longe Tem que acariciar um dog do demônio Ai, ele voa Ele tem foguete no rabo Ai, meu odinho Ai, tomei dano Tá, vamos chamar Você chama o amalgamo Ele voa até você esperando um líquido Um estranho orifício Estranho orifício Cuidado com esses orifícios aí Esses líquidos que tu joga, meu irmão Não vai dar aquela mijadinha básica em mim Acariciar Você faz carinho no amalgamo Ele convulsiona rapidamente Então se acalma Ele descansa em seu colo por um momento De repente ele se atira contra as paredes E começa a sejar por elas Quê? Meu, que bicho bizarro, mano Undertale sendo bizarro, velho Olá Acariciar Você tenta fazer o carinho Mas só não Ele não querer se acariciar no momento Tá bom Desculpa Nossa, ele tá ficando Cachorro aleto Porra, Alphys Olha o desdemônio que tu cria Vamos brincar Você joga sua arma no canto O amalgamo traz de volta pra você com orgulho E você repete por isso algumas vezes O amalgamo está cansado Ele apoia seu corpo amor derretido em você A gente tem que cansar um cachorro do demônio Faz todo sentido O amalgamo está se contraindo afetuosamente Vamos acariciar Você faz carinho ao amalgamo Ele começa a gerar baba de felicidade Estágio 1 Baba de felicidade Estágio 1 Significa que tem estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Como você anda mais Será que a gente tem que fazer esse cachorro explodir? A gente tem que fazer o cão explodir Undertale é um jogo maravilhoso Tem que fazer carinho no cachorro até ele convulsionar pra morte Convulsionar mais intensidade Acariciar Você faz carinho decisivamente O amalgamo parece estar satisfeito Creepy, mano Endolgueninha está contente Tá, você venceu Tchau Que bicho Ah, mano Que assustador Opa, será que tem alguma coisa nessas ventoinhas? Vai que tenha, né? Esteja aqui a nossa chave Até agora nada Nada de chave Interruptor não faz nada Realmente não vai fazer nada, gente Meu Odinho Que coisa mais complicada Beleza Vamos seguir agora Que a gente tem o caminho da esquerda A gente já leu essa placa Tem outra aqui Cristo 16 Não, 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 não Não, 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 não O que? O que houve? O que houve? Tem uma sala aqui Tem alguém tomando banho Vamos entrar lá Vou atrapalhar um banho Oi? É uma chave verde Você pega a chave verde Tá bom, tchau Adorava esse jogo Chega aqui e chave verde Achando que tem uma Eita, cuzão Ah, não é um save É um monstro Ah, mano Porra Cheiro de limão doce Vamos flexionar Você flexiona seu braço O músculo do pão de limão se mexe Bem-vindo ao meu inferno É o que? Caralho Ele não tem dente Caralhos Cheiro de limão doce Vamos cantar Caralho Vamos cantar Você cantará lá Algo familiar O coro de pão O limão treme É, então é o que todos dizem Caralho Caralho Eu tô dando isso, mano Cheiro de limão doce Mano, eu tenho que comer algum bagulho Senão eu vou morrer Eu vou comer um patata Me acha bonito O que isso, velho? O que é isso, mano? Cheiro de limão doce Vamos gritar Você gritou, mas ninguém veio Me acha bonita? Acho, acho, acho Você é linda Você é divosa Cheiro de limão doce Vamos Desabraçar Você deixa limpar o pão de limão Lembrar algo Senti isso antes Ai, porra Tomei dano Ai, 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 ai Meu Deus Poderia ser Adeus 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 Vai pra puta Que tipo Eu não quero mais ver esse bicho Meu Deus Aqui tem uma chave Clique A chave amarela Se encaixa perfeitamente Perfeito Chave amarela Um bilhete no chão Debaixo Lançóis Isso é tudo que pode ler Tá É, várias fitas VHS A maioria parece ser desenhos animados Há um aparelho Para assistir fitas de vídeo Com algumas delas separadas Elas parecem estar marcadas Em uma hora específica Vai assistir uma Ó Vamos assistir uma fita Psiu Gorei, acorde Hum, que amor É, o que você está com uma câmera na mão? Quero gravar sua reação Gorei, querido Qual é o meu vegetal favorito? Hum, cenoura, certo Não, não, não Meu vegetal favorito é o É dama mãe Entendeu? É Volte a dormir, querida Não, não Ainda não Agora Se eu fosse um cachorro Que raça eu seria? Hum, eu não sei minha vida Que tipo de cachorro você seria? Eu seria Uma lula de pomeranha Tá bom Ho, ho, ho Você está mesmo animado Para ter essa criança Sabe, se continuar fazendo piadas assim A gente já poderá se tornar Uma comandante Bem, vou me deitar Ei, vamos lá Tori Essa foi engraçada Haha, eu sei Só estou te provocando Boa noite, querido Boa noite, minha vida Bom, já talvez esteja escuro demais Aqui parecendo um vídeo Mano É um vídeo Não, vamos voltar E vamos salvar Gente, vocês entenderam o que é isso? É um vídeo do Asgore E da Toriel Um áudio do Asgore E da Toriel Parece que é Quando a Toriel Estava grávida Do seu filho Ela fazia essas piadinhas Beleza, pessoal Vamos salvar aqui E vamos terminando o episódio Por aqui de Undertale Na roda Trupa Lembrando Eu vou postar o próximo episódio Amanhã Para a gente finalizar Para não deixar vocês ansiosos Porque eu sei que está todo mundo ansioso Então sem mais delongas Abraço, Monscat E até mais Galera